Bom dia, são agora nove e meia e vou passar a ferro. Só tenho isto para passar a ferro. Oh meu Deus. Tive aqui as coisas prontas, então vou tratar de passar a ferro. Quando terminar, digo-vos qualquer coisa. Por aqui, música no telemóvel. Ainda tenho ali uma roupa, três máquinas de roupa estendidas. Vou ver o que é que depois está seco e não está seco para passar a ferro. Portanto, vamos lá, Silvia Dona, de casa. Depois digo-vos qualquer coisa. Oi, tenho a camisola suja de rímel, mas pronto. Não, reparem. Então, eu estive a passar a ferro, não sei se vos disse quando terminei. Demorei meia horinha a passar a roupa toda, mas passei bastante. Já arrumei no sítio. Estive a lavar uma louça que estava ali. Estive a limpar o pote, estive aqui a mudar umas coisinhas. A arrumar a casa, basicamente, e a limpar. Só falta limpar a casa de banho, mas não é para agora, não. Tudo arrumadinho e agora passei a esfregona. E agora sentei-me aqui no sofá e tenho aqui a esfregona. E agora vou esperar que o chão seque para poder depois sair daqui. Mas vai ser rápido. Digo eu. Pronto, agora estou aqui um bocadinho, muito alemóvel. E é isso, para já. Olá, então é isso, já não falo com vocês há muito tempo, por isso desculpem. Vlog, está aceso um bocadinho. Embaralhado, tenho aqui um refusado na boca por isso, não liguem. Então, almocei a sopa de ovo, porque ainda tinha. Esqueci de mostrar. Depois, tivemos a ver um filme. Mais o meu namorado, porque ele não tem aula da tarde. E agora, tomei um banho. Como podem ver, o cabelo já está a secar. Cabelo aqui, se é que é boé rápido, não sei. É boé diferente da figada. O cabelo já está a secar, estou vestida. E o meu namorado está ali atrás. Ali. E ele vai andar aqui com os drones, um bocadinho com um drone pequenininho. E eu vim para aqui fazer companhia, para sair um bocado de casa. E depois vamos ao fórum, fazer umas compras e eu vou procurar um quispo. Minha mãe diz que se chama um quispo, portanto pronto. Tu ficou com os lábios aqui secos, tenho de hidratar bem esta noite. E é isso. Acho que não tenho assim mais nada a acrescentar, não é? Por isso eu vou ali para o pedido. Ele vai andar com o drone pequenininho. Já vos mostro um bocado, ok? E aí, gente. Acho assim.